O Olavo tem um gato Um gato muito querido gosta de fazer ron-ron O Olavo tem um gato a quem chama de Pompom É um gato muito querido gosta de fazer ron-ron Noutro dia o Pompom descuidou-se no tapete E o sapato do Olavo ganhou um novo cheirete Ele pizou coca Ele pizou coca Ele pizou coca Ele pizou coca